Música Muito bem, Pochá, estamos aqui olhando uns turu pra nós aqui Esse bola é uma fezes humana Música 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 Mascimento Música 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 Você é um cara do fio. 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 Você é um cara que leva a fio para a galera. Entendi, obrigado. Fala Fiote. Fala Fiote, eu nunca falei de fala, fala. Fala Fiote, tá bom viu? É, tá bom o fio. Fala Fiote. Fala Fiote. Fala Fiote, talvez aquele morgado, aquele morgado. Vocês falaram antigamente, a gente falava na rádio, lembra? Toda hora a vinhetinha, fala Fiote, tá bom? Fala Fiote. Aí o morgado que eu fazia lá e começou a me imitar pra processar ele. Já já começa o Vário do Pânico, Vamos geral subir a hashtag Volta mendigo pro vovô vir Cara, a gente é funcionário, a gente tá em disposição Pra trabalhar, tem gente que manda Tem gente que manda e paga Tem gente que obedece, a gente tá com dinheiro Não sei, aí Obrigado pela hashtag Volta mendigo Adoraria, que é muito legal, foi onde eu cresci Foi onde eu fui criado e onde eu aprendi muita coisa Então a rádio é uma grande escola Para mim tá gordinho, né gordinho? Verdade, é isso aí Alguém sabe o que o Carinhos está fazendo se ele continua no pânico Se ele vai pra bancada do pânico Eu acho que o Emílio tá viajando nessa parte O programa Ganharia muito Com ele ali Muito obrigado, eu não tenho esse dom de estar numa bancada De conduzir um programa O meu negócio é ficar aqui nos bastidores Vem zoando, fazendo a matéria Obrigado aí pelo Carinho, viu galera Muito bobo isso, né A manga poderia imitar um bola, poderia Ela já tenta me imitar Barba já tem Barba já tem Pegou uma suva Um beijo, amandinho O Morgado quer ser um novo bolo O peso a gente já tem igual Igual, tá no Morgado Tem 3 de você, tá louco? Mas o Morgadão é gente boa O Morgadão é bacana E limita bem o gol da imitação dele É referência, o Morgado lembra o povo do bolo É referência, eu sei a referência Eu não sou as novas Imagina uma bancada com o Emílio, Bola, Carlinhos, Matheus, Ceará e o Daniel Jato O Morgado teria 3 horas de duração Imagina o nível, Matheus, Ceará E o Ceará, o Daniel Zungano, que é o Zé Pilha, e o Emílio e você Seria uma outra formação também muito boa Muito boa, mas também não ia sobrar muito tempo Volta a bola, picaragate 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 tudo bom por isso, né? Cara, eu fiquei 25 anos lá, né? E meio... Ganhei o dinheiro? Ganhei Então, milionário, graças a Deus Só não tô mais que o Eduardo Blasio E aí, Cadu Matos? Cadu Matos, é Picaragate 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 Ah, p*** de saúde Desculpa O bolo é o cheiro de salão, meu irmão E não sei se eu voltaria, não sei. Eu saí por um espontâneo à vontade, depois de 25 anos. Embora está mais gordo, eu estou. Eu engordei na ova. Também não é da sua conta se eu estou mais gordo ou mais nada. É um problema meu, tá? A bola ganhou na Mega Sena, é sério. Ele tentava fazer até verdade. Eu já gastei dinheiro jogando na Mega Sena, bicho. Tinha esperança que eu tinha de ficar rico com esse menino aqui. Mas eu não ganhei, né, irmão? Ganha não, né, Gordinho? Se eu tivesse ganho, nem aqui eu estava, pra você entender. Bola, arruma um trampo aí pra mim, mano. Aqui em Sampa está osso. Eu não sou agência de emprego, até eu estou sem emprego. Então, você vê que... não estamos, Charles? Estamos, tá. Compregado, está osso. Até a gente faz empregado. Está difícil. Se desse eu te arrumar, mas está difícil. Compilado dos raps do mendigo, por favor. O que é o compilado dos raps do mendigo? Acho que é o... como é que chama? É que na rádio eu fazia muito rap de improviso. É umas brincadeiras. Cantava uns raps em inglês, nada a ver. Porque eu não falo em inglês, então eu falava... Hã? Canta um, papão. Eu não lembro. Guaxinim. Guaxinim soltando. Guaxinim. Pega guaxinim e solta. Fica quieto. Fazer o mendigo, fazer vários raps do luco assim. Guaxinim. Guaxinim. Guaxinim, bebe. Não, mas eu sempre faço isso moderno. Ah, que hoje é o Jair McGinnick. Panda, oi. Olha, 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 olha. Panda, oi. Pega a minha pera. É o azul. Se você acompanhar o Instagram dele, você vai entender. O bicho dá uma mascada... É uma viagem pessoal para agradar a minha própria pessoa e a gordinha. Não a ninguém. Quando eu olho e falo... Eu gosto demais. Eu também. Se diverte. Acabou. Porchat, obrigado pelo convite para participar do seu programa. Eu e o Carlinhos estamos aqui muito felizes da vida. E agora, para você, um rap do Carlinhos. Se liga aí, mano. Voltamos já aqui do programa do Porchat. Quem está aí? Eu e o Bola. Que hora agora é, mano? Então fica só... É a gaguejada que eu dei. Calma. É isso? Valeu, Porchat. Obrigado. Um abraço. Tchau, Porchat.